A neta conta os momentos de horror vividos por seu Paulo Francisco da Conceição, de 85 anos. Segundo Bia, ele foi atacado por cerca de 500 abelhas e recebeu centenas de picadas. Ele foi para frente do quintal, que tem um quintal cheio de bananas, plantação de bananas, cheia de bananas, e lá tem um pé de árvore, um pé de árvore de manga. E lá nesse pé de árvore de manga, que tem a colmeia das abelhas. E lá ele limpando, ele gostava de limpar o flote vazio que ficava ao redor da casa, que era um do lado e um na frente, e desse da frente que ele estava limpando. No que ele estava limpando, quebram galhos, essas coisas, foi a hora que a abelha começou a espalhar. O caso foi em Teresina de Goiás, a cerca de 500 quilômetros da capital. Bia conta que o idoso foi atacado por mais de uma hora. Que outras pessoas que tentaram socorrer seu Francisco também foram picadas. Chegaram lá, a situação era muito maior do que todo mundo pensava. As abelhas já estavam tomadas. Da cintura do meu avô, até na cabeça, já estava todo coberto de abelha. Só porque a Raquel tentou ajudar ele, para tirar ele daquele local, para localizar para o hospital. Só porque quando ela conseguiu, pensou que ia conseguir, as abelhas também atacou ela. Aí ela teve que se retirar do local, porque as abelhas começaram a atacar ela, porque com ela não deu conta. Ele só foi resgatado depois que o servidor público, Cleverton, conseguiu, com uma roupa própria, retirar o idoso do lote. Eu lembrei que um amigo nosso aqui tinha roupa de mexer com abelhas, né? A gente correu na casa dele, só estava a esposa dele, pedindo para ela. Ela procurou lá rapidão, arranjou. Eu vesti, a gente correu para lá. Aí chegando, eu peguei o extintor de incêndio e fui para o fundo lá onde o senhor estava. Fui batendo o extintor de incêndio para ver se as abelhas davam uma afastada, que era muita abelha. Aí elas foram dando uma afastada, eu peguei ele pelos braços e vim trazendo ele para fora, onde estava a ambulância. Seu Francisco foi internado no Hospital de Doenças Tropicais, em Goiânia, a quase 500 quilômetros de Teresina. Ele sofreu quatro paradas cardíacas e não resistiu. Ele amava a gente e amava os bisnetos, porque eu tenho três filhas, aí a minha prima tem um e a minha irmã tem duas, então ele amava os netinhos, muito mesmo. O tenente do Corpo de Bombeiros, Tiago Wenning, orienta que em casos de emergência, a corporação deve ser acionada. Mas como algumas cidades não contam com uma equipe no local, como Teresina, de Goiás, existem algumas formas de ajudar a afastar os insetos da vítima. O cuidado que tem que ter é a forma que eu vou aproximando essa pessoa. Se ela está sendo atacada por enxame muito grande de abelhas, eu tenho que usar algum tipo de artifício para eu poder afastar essas abelhas que estão próximas daquela pessoa, para eu conseguir retirá-la com segurança, para eu não ser atacado também. A gente sabe que a fumaça faz com que as abelhas se afastem. Às vezes eu tenho algum material que eu possa gerar uma fumaça ali, eu posso estar afastando as abelhas. Algum material, tipo aqueles sopradores, que o pessoal costuma utilizar muito em chacra, para soprar aquelas folhas. Então aquele vento ali com grande força, ele pode também estar afastando aquelas abelhas e eu conseguir retirar aquela pessoa ali com segurança. Ele ainda alerta que o socorro tem que ser imediato. Tem pessoas que têm uma reação alérgica mais séria, a picada de abelha, e tem pessoas que não têm uma reação alérgica tão séria. Há uma, duas, três picadas, mas tudo que é em excesso, tem até uma máxima do centro de toxologia que fala que tudo é veneno, depende da dosagem. Então várias picadas de abelha, mesmo que a pessoa não tenha uma reação alérgica muito intensa, vai gerar um choque anafilático, a pessoa vai ter aquele edema de glóte, fechar a glóte, ficar sem respiração. Então eu preciso deslocar o mais rápido possível para o hospital, para passar por uma avaliação médica, entrar com medicamentos, para conter essa reação alérgica que a pessoa está passando.